Davi, após o seu pecado de adultério e assassinato, além de outras implicações que nós vemos no texto bíblico, ele disse, Todo pecado é primeiramente contra Deus, para que seja externamente cometido contra os outros. Precisamos ter consciência disso. Porque o pecado, todo pecado, todo e qualquer pecado é primeiramente contra Deus. Porque o pecado, ele é fruto de uma crença equivocada, de uma convicção errada do nosso coração. Uma convicção de que a vontade de Deus talvez seja insuficiente para nos prover de verdadeira satisfação. E por isso, no pecado, nós buscamos alternativas àquilo que acreditamos, ou que Deus não é capaz de nos dar. Talvez Deus esteja errado em nos dar aquilo que nós desejamos. E nessa crença equivocada de que Deus não é bom, de que Deus não é soberano, de que a vontade de Deus talvez não seja o melhor caminho, é que nós, então, caímos no erro do pecado. Por esse motivo, na confissão, nós precisamos reconhecer nossos pecados específicos, e não simplesmente pedir perdão por nossos pecados, como se fosse uma coisa muito geral. Davi aqui não trata seu pecado no plural. Quando ele pede perdão, ele percebe que suas ações foram atos contra a soberania e a sabedoria de Deus. Quando Davi estava confessando o seu pecado, em sua mente existia um ato muito específico a ser confessado. E esse ato era primeiramente contra Deus. Por isso, então, que Davi disse contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal às tuas vistas. Quando você estiver exercitando a prática da confissão, seja específico naquilo que você precisa pedir perdão a Deus. Exponha o motivo do seu coração. Exponha, de fato, o que estava por trás daquela sua decisão. Tente fazer uma leitura, a partir dos princípios bíblicos, o que, de fato, você decidiu em seu coração para, então, pecar. Em que você deixou de confiar em Deus? Ou em que você duvidou de que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável para você naquele momento? Foi isso que te conduziu à queda. Foi isso que te fez pecar. Portanto, dê nomes aos pecados. O mundo tem nos ensinado a chamar alguns pecados de doenças. Ou chamar alguns pecados de apenas meras consequências da sociedade. Não. O pecado deve ser chamado pelo nome. Se você roubou, chame de roubo. Se você mentiu, chame de mentira. Se você adulterou, chame de adultério. Chame os erros pelo nome. Ache perdão e transformação por cada um deles quando você fizer essa autoanálise na sua mente e no seu coração. Você tem acompanhado o nosso trabalho nas redes sociais? Você já conhece os projetos da VINAC, que é a Visão Nacional para a Consciência Cristã? Nós temos trabalhado para que o Evangelho chegue ao máximo de pessoas que nós conseguimos chegar. Se esse conteúdo tem te edificado, no seu coração faz sentido você ajudar os projetos da VINAC, esses projetos de propagação do Evangelho, você pode nos ajudar de algumas formas. Uma delas é tornando-se mantenedor da VINAC. Você vai acessar o site conscienciacristã.org.br. Você vai lá clicar na aba hashtag DOI e apoia esse trabalho. Deus abençoe. Deus abençoe.